Olá, bom dia! Meu nome é Thales Araújo, sou apaixonado por turismo e por esportes, principalmente o surf, e após sofrer de hérnia de disco, resolvi correr atrás de meus sonhos. Editora, solta a vinheta! Domingão, vou gravar um vlogzinho aqui, o mar tá pequeno, finzinho do suel, tem um meio metro servido na série, chegando aqui na Praia do Leme antes do nascer do sol, são 6h31min, ainda tem a galera da noite aqui fazendo um sunrise, um luau, caixinha de som, pelo menos não sujaram a praia, e é isso, chega de blá blá blá, vamos pra água, hoje eu tô sozinho, tô sem camisa, tô difícil, vamos ver se vamos pegar mais ondinhas boas, a semana toda rolou muito tubo aqui, e a previsão do vento é entrar varrendo daqui a pouco, então tem que aproveitar as primeiras horas da manhã. Deixa o meu muito obrigado, batemos a marca de 500 inscritos, é só o começo, vem muita coisa boa por aí, todo suel que eu puder estarei aí registrando, seja filmando, nadando, body surf, bodyboard, surf, longboard, meu negócio é estar na água. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 7 e meia da manhã, o sol tá começando a nascer, mas aqui na ponta ainda tá escuro, agora eu vou virar a GoFro, pra colar na boa, vamos ver se vai sair mais demais legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oito horas da manhã em ponto, o vento entrou, estragou o mar, mas deu pra dar uma remada. É isso, vou editar, tomar café, se você puder deixa aquele like, compartilha com os amigos do surf e semana que vem tem mais. Forte abraço, tamo junto. Tchau, tchau.